Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo e bem-vinda ao canal NPDog, Alimentação Natural para Dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário e vou falar pra vocês nesse vídeo sobre alimentação natural que um cão gordinho, um cão ali acima do peso, ou obeso, precisa receber pra que possa, em primeiro lugar, ter saúde, em segundo lugar, perder esse peso aí, eliminar, porque quem perde pode encontrar, não é mesmo? Então, eliminar esse peso extra. Essa é a minha formação, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, a UNB, e fiz mestrado lá no Centro de Energia Nuclear da Agricultura, que é lá da Universidade de São Paulo. Bom, eu estava lendo esse artigo da revista Dogs Naturally, que é esse aqui, Dog Obesity, The Truth About Starch, que seria algo do tipo, obesidade canina, a verdade sobre o amido. É um artigo muito interessante, vale a pena ler. Peço pra vocês conferirem depois. Vamos começar falando do 8 a 1 dos hormônios, não do 7 a 1, né? 8 a 1 dos hormônios. Nós temos hormônios que são hiperglicemiantes, ou seja, eles elevam a taxa de açúcar no sangue. E temos hormônios que são hipoglicemiantes, que diminuem a taxa de açúcar no sangue. Então, qual que é a ideia desses hormônios? É que, quando a taxa de açúcar no sangue cai, ela precisa se manter num nível adequado pro organismo ter energia. Então, esses hormônios entram em ação pra elevar a quantidade de açúcar no sangue. E isso é feito, por exemplo, quebrando proteínas, os aminoácidos das proteínas, quebrando o glicogênio que tá lá no fígado, é um carboidrato armazenado ali no fígado, e quebrando esses nutrientes, essas moléculas, o sangue recebe um açúcar. E aí pode manter a sua taxa de funcionamento ali adequado do organismo, da energia que o organismo utiliza. Os hormônios hiperglicemiantes são esses, ó. Glucagon, adrenalina, cortisol, hormônio do crescimento, asprozina, os hormônios femininos, estrógeno e progesterona e a tiroxina. São 7 hormônios que servem pra aumentar a quantidade de açúcar no sangue. E também o hormônio, perdão, adrenocorticotrófico. Temos os hormônios hipoglicemiantes, que são a insulina, na verdade, apenas um. Então, olha só, o organismo, tanto do cão quanto o nosso também, ele tá mais preparado pra situações de baixo açúcar no sangue. Por isso, temos todos esses hormônios aí que são hiperglicemiantes, esses 8 hormônios. E temos apenas um hormônio hipoglicemiante que diminui a quantidade de açúcar no sangue, que é a insulina. O corpo, o nosso organismo, o organismo dos cães, evoluiu pra o quê? Pra falta de açúcar. E não pra abundância de açúcar. Tanto é que a gente sabe que o excesso de açúcar, de carboidrato, faz mal pra gente. E também faz mal para os cachorros. Então, como eu falei, a carência de alimento e jejum são mais comuns na natureza. Imagina lá o lobo caçando. Ele não encontra alimento sempre. E o homem lá das cavernas também não encontrava alimento sempre. Ele tinha que fazer muito exercício pra encontrar seu alimento. E ele não tinha uma fonte rica de açúcar, de carboidrato disponível ali pra ele. Então, o nosso corpo e o corpo dos cães, que é o objeto desse vídeo, né? Parar de falar de gente, falar de cachorro. O corpo dos cães não tá preparado pra receber tanto açúcar. Ele tá preparado pra lidar com a falta. Então, tendo excesso de açúcar, o que o cachorro vai fazer? Vai engordar, vai desenvolver diabetes, vai desenvolver esses problemas. Então, os alimentos naturais, em média, eles têm cerca de 4% de carboidratos. Se você vai ver ali a composição nutricional dos alimentos em sua forma natural, vai ter a média disso. É claro que vai ter alimentos ali que são mais doces, que vai ter, sei lá, 10%. Vão ter alimentos que têm bem menos. Mas se faz uma média, 4% de carboidratos. É isso com que o corpo do cachorro tá acostumado a lidar. E aí a gente chega... Que nisso, né? Os alimentos naturais têm cerca de 4% de carboidratos. As rações permitem até 60% de carboidratos. É uma quantidade muito grande. No vídeo que eu falo de rações, eu mostro, inclusive, uma normativa do Ministério da Agricultura que faz a legislação com relação a isso. E se você vê essa normativa, você percebe que é permitido pela lei que as rações para cães, que são animais carnívoros, tenham até 60% de carboidratos. Ou seja, é um absurdo. Como diz o título aqui nesse slide, a falta de açúcar é, entre aspas, oito vezes mais comum do que o excesso de açúcar. Lembrando lá dos oito hormônios hiperglicemiantes, que aumentam o açúcar no sangue. E aí, o cão tem que lidar com isso. O cão que come ração, ele está comendo aí uma quantidade muito maior de carboidratos do que ele deveria. Então, por isso, a gente tem muito cachorro gordinho e muito cachorro com diabetes. E aí, como que ocorre o controle de peso nos lobos e que deve ser o controle de peso nos cães? É o tripé. Exercícios, porções controladas e composição da dieta. Então, exercícios, os lobos caçam, eles precisam correr, se exercitar, então já está garantido. As porções dos lobos são controladas, porque eles não encontram alimento sobrando na natureza. É sempre aquilo ali, eles têm que caçar e eles comem o necessário. E, às vezes, eles não encontram alimento. Então, assim, é uma porção controlada. Eles não podem ficar comendo à vontade. Muitos cães, às vezes, comem à vontade. E a composição da dieta? Como eu falei, os alimentos naturais têm, em média, 4% de carboidratos, enquanto esses industrializados têm aí até 60%. Então, os hábitos de caça suprem esses três pontos. Agora, a gente tem muito cão que não se exercita, muito cão que tem porções abundantes de comida e que está comendo uma comida que é rica em açúcar. E aí, não tem jeito, ele vai acabar ficando gordinho. E a obesidade nos cães é muito ruim, porque a obesidade é considerada uma doença inflamatória. Ou seja, um animal obeso, ele inflama com maior facilidade. E a inflamação, essa inflamação constante, crônica, ela está associada a maiores casos de câncer, a maiores casos de artrite, artrose, enfim, de tantos outros problemas que envolvem a inflamação. O corpo está inflamando onde der, onde aparecer um lugarzinho. Dá para inflamar? Inflama. E aí, surgem aí diversos outros problemas muito graves. Antes de dar as dicas de alimentação natural para o cachorro gordinho, vamos falar aqui dos livros que eu já publiquei, que são o Guia de Alimentação Natural para Cães, 113 Alimentos para o Seu Cachorro e 30 Ossos Diferenças para o Seu Cachorro. Estão todos disponíveis lá na Amazon. Tem links aqui na descrição do vídeo. E se você quer também a forma impressa dos livros, também tem link aqui. Basta dar uma olhadinha. Tem esses dois cursos que eu lancei lá na Udemy. Tem um curso gratuito, Escolhendo Jovem Veterinário. É um curso voltado para crianças, então mostra para o seu filho, para o seu sobrinho, enfim. E tem um curso express de alimentação natural para cães, que tem esse preço de R$54,99. Mas, se você olhar nos links aqui da descrição do vídeo, você vai ter um desconto aí bacana nesse curso, tá bom? Então, não deixa de conferir os links aqui, são bem importantes. Agora, como que vai ser a dieta natural para os cães gordinhos, aquele cachorro que é cheinho, que é fofinho, como é que vai ser? Bom, vamos fazer assim, ó. A dieta natural, a alimentação natural, ajuda muito a reequilibrar o peso desse animal. Por quê? Porque ela possui uma pouca quantidade de carboidratos ruins e uma maior quantidade de carboidratos bons. E aí, então, assim, é recomendável que você procure um médico veterinário para formular a dieta aí para o seu cachorro, para acompanhar ali a perda de peso, que também não pode ser brusca, e fazer ali todo o serviço necessário com relação a isso. E vou dar a dica aqui de petiscos que são pouco calóricos. Então, eu sei, o cachorro gordinho gosta de petisco, não sei o que lá. Então, ó, melancia, melão, laranja, maçã, pêssego, goiaba e pera. São petiscos legais, também não pode exagerar, mas são interessantes. A maçã e a pera estão na cor verde porque elas têm uma observação. Tem que retirar as sementes. Não pode dar semente de maçã e de pera para o cachorro, e, na verdade, eu recomendo que tire a semente de todas as frutas que tem semente, porque não são interessantes. Mas da maçã e pera são perigosas se o cachorro comer, ele pode se intoxicar com isso. O pepino, o talo de salsão, a alface americana e a cego são petiscos, assim, bem pouco calóricos e podem ser dados aí até à vontade. Se o cachorro gosta muito, tenta dar um desses daí que eles vão gostar bastante. Então é isso, meus amigos. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário aí. Se você quer que eu faça uma dieta para o seu cachorro, manda um e-mail aqui para veg.gag.gmail.com que eu faço um orçamento aí para você com relação a esse serviço, tá bom? Ó, não deixe de conferir aqui os nossos parceiros. Tem links aqui na descrição desse vídeo. Curte esse canal. Se inscreve no canal. Quer dizer, curte o canal não dá, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Manda ele no WhatsApp aí para todo mundo. Porque, poxa, tem muito cachorro gordinho que precisa de ajuda, que precisa emagrecer. Tanto para evitar todas aquelas doenças que eu falei, como o câncer, que é muito grave. E também ter maior qualidade de vida, né? Evitar aí diabetes também, etc. Tá bom? Um abração para vocês, pessoal. Seu cachorro também. Até mais. Tchau, tchau.